A Farmácia Rosa Nunes está situada na zona central de Portimão, próximo ao mercado municipal. É servida pelos parques de estacionamento que envolvem esta área comercial. A Farmácia Rosa Nunes dista do centro de saúde de cerca de 200 metros e também serve aos utentes do complexo de saúde, onde se situam o Hospital da Santa Casa da Misericórdia e o Hospital de São Camilo. Dispomos de serviços especializados de consulta farmacêutica e consulta de nutrição, reabilitação auditiva, pé diabético e de cheque de saúde, onde se incluem os testes de colesterol total, triglicéridos, glicémia, ácido búrico, peso, altura e índice de massa corporal. Em parceria com a Junta de Freguesia e de Portimão e com a Administração do Mercado Municipal, saímos do espaço físico da farmácia para desenvolver ações de sensibilização para prevenir a doença e promover a saúde e bem-estar da população. Temos um horário das 9 às 20 horas no inverno, das 9 às 22 horas no verão, aos sábados das 9 às 19 horas, durante todo o ano.